O acidente ocorreu no domingo, por volta das 10h30 da manhã, quando segundo informações, o motociclista, identificado como Antônio, foi atropelado e morto. Foi nesse trecho que fica a cerca de 5km do município de Presidente Dutra que o homem foi atropelado. De acordo com informações, ele viajava de Presidente Dutra para os interiores aqui da região, quando foi atropelado por essa carreta. As informações é que o veículo estaria fazendo uma ultrapassagem irregular e acabou acertando em cheio a motocicleta. De acordo com informações da polícia, o homem morreu ainda no local. O motorista não prestou socorro à vítima e fugiu. A polícia realizou diversas diligências pelas localidades mais próximas, na tentativa de localizar os motoristas responsáveis pelo acidente, mas até agora não conseguiu capturá-lo. Foram feitas algumas diligências no intuito de tentar descobrir quais eram os veículos envolvidos no acidente. O indivíduo que veio a óbito estava em uma bróis vermelha e alguns relatos de pessoas que estavam lá próximo que teriam um caminhão e um railouque envolvido também nesse acidente. Foram acionadas as guarnições locais, a de Presidente Dutra, as guarnições de Dom Pedro, Santo Antônio Lopes, até Capizal, porque poderia já ter passado por essas cidades. As guarnições se deslocaram para a BR a fim de fazer algumas barreiras e parar alguns veículos e ver se conseguiam encontrar. Infelizmente não foi possível encontrar devido à demora para chegar a informação. Antônio Ramos da Silva, de 51 anos, era morador da rua Adelino Barros em Presidente Dutra e deixou um casal de filhos.